Olá, maravilindas! Meninas! Cheguei em grande estilo trazendo mais um super vídeo pra você, né? Esse vídeo de hoje fala sobre um dos maiores problemas que eu tive, tá? Pra poder realmente colocar na minha mente que eu sou uma empresária, que a gente trabalha, né? Pra gente mesmo, muitas vezes, e que o nosso trabalho é uma profissão, Diás. Quem aí não tem dúvidas, né? Sobre gestão financeira? Quem realmente não tem aquela dificuldade, tipo assim, caraca, vi lá, eu trabalho tanto e eu vivo dura, entendeu? Não sei como eu faço com o meu dinheiro. E esse vídeo aí foi um vídeo, né? A pedido do Banque e a pedido de vocês também, tá, Diás? Beleza, você já sabe que Banque, né? É aquela conta digital maravilhosa dos brasileiros, né? E chegou aí realmente, né? Trazendo muita coisa boa pra ajudar a gente a realmente tomar conta da nossa grana. E nesse vídeo eu vou tirar várias dúvidas tuas. Então, né? Já vou tá pedindo pra você, né? Lógico, evidente, tá se inscrevendo aqui no canal porque, né, esse conteúdo aí vai ser um conteúdo de grande valor pra vocês, tá bom? Tá? E dá aquele like também. E comentar também o que você achou do vídeo, como tá sendo a sua experiência como profissional na área de unha, tá? Se você realmente tá trabalhando bem, se tá satisfeita é legal também, né? A gente meio que aqui na comunidade, né? E por meio dos comentários a gente trocar, né, um pouco da experiência de cada uma. Sempre falo pra vocês que eu comecei a fazer unha em 2006, tá? E daí, tipo assim, eu tive muitos altos e baixos, principalmente por conta de gestão financeira, né? Porque eu atraía público, eu sabia fazer uma unha bem legal. Então, eu cheguei a ter um movimento de salão bem assim, muito fluente, tá? Agenda muito lotada. E, ao mesmo tempo, eu não sabia lidar com dinheiro. Por eu, né, de certa forma, atender em casa, isso nos transforma muito naquela coisa que, tipo assim, mistura muito, né, ambiente. A gente não consegue se ver como profissional. Isso já começa por nós mesmas, né? Não é como nos dias de hoje, né? Na minha época, a gente chegava, às vezes, numa agência bancária e a pessoa perguntava, qual é o seu faturamento? E aí, tipo, aí eu não sabia, né? De por quê? Eu não tinha controle nenhum, não anotava nada, eu não tinha uma agenda. Às vezes, eu tinha um caderno lá, anotado muito, também, é, muito rápido, né? Aquela coisa da correria. E daí, não era nenhuma anotação que depois eu sentava e conseguia entender. Aquela anotação, eu acabava largando pra lá. E eu sei que muitas de vocês são assim. Eu vou começar falando pra vocês, né, sobre praticamente o que vocês não devem fazer, tá? Cobrar. Quanto eu vou cobrar pelos meus serviços? Eu vou sempre falar pra você, pra você ter muita noção de quanto você gasta, de quanto é o custo do seu material, pra que você realmente consiga entender, mais ou menos, o quanto cada serviço teu te rende, né? Você também, o ideal é não cobrar muito caro e nem muito barato pelos seus serviços. Então, vamos dizer, se você cobrar muito caro, provavelmente, as clientes vão correr um pouco de você. Vamos dizer que você cobra absurdamente. Por mais que, às vezes, a gente fale assim, não, Vila, mas o meu serviço é bom e eu posso, eu quero cobrar mais. Né? Mas, às vezes, não. Às vezes, você cobra caro, realmente, porque você acha que, tipo assim, ah, não, vou cobrar mesmo e aí acaba que a cliente, né, acaba meio que fugindo. E se você cobrar muito barato, e aí, realmente, você vai acabar levando prejuízo. Porque relacionado ao custo de material que você gasta, né, aí acaba que, realmente, você não vai ver lucro. Aí você vai ter prejuízo ou vai trabalhar praticamente pra repor material. Isso não é legal, né? A gente quer ter lucro. A gente não quer só reposição. A gente quer lucrar. Uma outra coisa que você não deve, né, não, é, eu acho que não deve fazer, tá, é, realmente, deixar de controlar a entrada e saída do teu caixa. Você precisa, realmente, saber o que entra e o que sai, tá? E é bom você fazer esse controle, né, de valores em dinheiro, o que que entrou em cartão, o que que entrou que foi pago no Pix, né, hoje a gente tem essas opções também. Então, tipo, e que você tenha, né, no final do teu dia relacionado ali, ah, hoje eu fiz tais serviços, e daí, tipo, esse e esse foi pago em dinheiro, esse aqui foi pago no cartão, esse aqui eu recebi um Pix, e os valores certinhos, você pode até colocar em cores diferentes, né, de caneta diferente, pra que você realmente tenha noção. Ah, tudo que tá anotado em vermelho é dinheiro. Ah, tudo que tá anotado em azul é cartão. Ah, tudo que tá anotado aqui em verde foi pago em Pix, ou outra forma de pagamento, pra que você realmente entenda, né, a entrada e a saída do teu dinheiro. Outra coisa que vocês não devem fazer é, realmente, tomar decisões, sem realmente ver se existe condição pra fazer ou pra dar aquele determinado passo. E, às vezes, você nem sabe qual é o valor, né, você nem avaliou, realmente, qual investimento teria que ser feito, tá, pra aquela tomada de decisão, e aí você vai e mete as caras. Eu fazia muito isso, então isso era muito ruim, porque depois eu ia ver, mais ou menos assim, quando eu ia ver o que eu tinha feito, né, se realmente tinha sido melhor, muitas vezes eu me arrependia, mas já tava feito. Então, o prejuízo já tava certo, já tava tomado, não tinha mais como voltar atrás, e aí era só correr pra se recuperar dele. Outra coisa que não se deve fazer é comprar mais material do que você precisa. Eu não sei vocês, mas vocês têm mania, vejam, eu vejo por mim. A gente vai no mercado e, às vezes, a gente não tá precisando do... daquele sabonete. Mas aí, aquele sabonete tá em promoção, e aí você fica assim, ai, mas tá em promoção, é melhor levar. E, às vezes, você tem um montão de sabonete em casa, e aí você não vai usar aquele sabonete nem tão cedo, e até lá vão ter muitas outras promoções, mas você não quis perder a oportunidade. E aí você acaba comprando, e aí você vai vendo várias ofertas, e aquilo vai te chamando atenção, e você vai comprando, 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 e aí você comprou o que você precisava, e, muitas vezes, o que você não precisava, naquele momento, investir aquele valor financeiro. Então, já sabe que, tipo assim, vai pra rua repor material, eu vou comprar somente o que eu vou utilizar, tá? Vou comprar somente o que acabou, ou o que vai acabar antes, né, do próximo dia que eu vou poder sair pra comprar. Então, eu tenho que ter já pelo menos um na reserva. Esse aqui, né, já é um que eu falo, que eu já falei desde o início pra vocês, que seria misturar dinheiro da unha que você faz, com o dinheiro da sua casa. Então, tipo, ah, tem aquele dinheiro ali que seu esposo te deu, pra você comprar algumas coisas, tipo assim, eu vou fazer a feira, e o meu esposo me deu esse dinheiro pra feira. E aí eu vou levar esse dinheiro aqui meu, que é do salão, e vou comprar material. E aí, depois, acaba que eu compro mais, e o dinheiro da feira não deu, eu tiro do salão e boto na feira, ou vice-versa. E aí, tipo assim, não se mistura, tá? O ideal é que você realmente, se possível, eu até brinco, eu falo, gente, tem que andar com duas bolsas. Uma bolsa do profissional e a outra do pessoal. Então, tipo, aqui nessa bolsa é o meu dinheiro do trabalho, pra comprar coisas do trabalho. E aqui nessa outra bolsa, é o dinheiro da minha residência, eu vou comprar coisas pra minha casa. Então, seria mais ou menos isso aí, tá? Mas saber realmente, ah, coloca num envelapinho separado, a sua lista de compra de produto, junto com o seu dinheiro que você tem do salão, já deixa separadinho. Se precisar tirar daqui pra lá, ou de lá pra cá, é como se fosse um empréstimo. Ah, e faltou um dinheiro pra comprar um item da minha feira, então eu vou pegar emprestado do meu salão, porque eu posso fazer isso, mas depois eu devolvo. E aí, você consegue se controlar bem. Mas o correto é, não mistura, gente. Vida pessoal e vida profissional não é a mesma coisa. E também, né, outro, eu acho que é, acho que um dos grandes erros é realmente gastar todo o seu dinheiro. Quem aí não é assim? Tipo, trabalha, aí quando chega no sábado, a gente tem, né, aquela férias do dia, eu acho que é a maior férias que a gente tem, né, é de sábado. E aí, o que acontece? A gente vai lá e no domingo gasta tudo. Vai no mercado, né, aí segunda-feira compra, compra coisa pras crianças, leva pra lanchar, ou compra lanche pra casa. E aí, na terça-feira, vocês estão como? No coco, né? Vocês estão durinha, 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 não é verdade? Comenta aqui embaixo se você é dessas que trabalham. Sábado, você recebe o dinheiro. Domingo, segunda, você gasta tudo. Na terça, tu tá dura de novo. Ou seja, vocês precisam ter fundo de reserva, tá? Que seria realmente um dinheirinho guardado. Então, você vai separar daquelas tuas férias do dia, né, ou da semana, um valor nem que seja, tipo, taxado de 10% pra poder guardar. Pra eventuais despesas inesperadas, tá? Que não foram planejadas e acontece, pum, caiu. De repente, ali, um filho doente ou, de repente, mesmo, algum aparelho que quebrou, que queimou e que precisa ser reposto, tá bom? Então, mais ou menos isso, gente. Nunca deixem, realmente, de fazer o fundinho de reserva de vocês. E aí, né, já que a gente tá falando de fundo de reserva, a gente tá falando de dinheiro, tá bom? Então, aí, né, eu vou ter que, realmente, aproveitar porque, né, já me deu aquela luzinha. Eu falei, um, vou falar com as meninas do banque. Então, beleza, né? Se eu quero guardar um dinheirinho, por que não abrir uma conta banque e guardar esse dinheirinho, gente? Que é a conta digital dos brasileiros hoje. Eu já tenho a minha conta, tá? E a conta banque, ela foi criada pra te proporcionar os melhores benefícios, né? Lembra que eu falei pra vocês no início desse vídeo, né, que muitas vezes a gente, né, precisava de alguma coisa, que ia no banco e chegava as pessoas já perguntavam qual era a nossa renda ou qual era a nossa profissão. E as pessoas meio que davam aquela xoxada, tipo assim, que a gente ganhava pouco, né? E aí, tipo, beleza. Hoje em dia já não é mais assim, né? Graças a Deus. E agora, graças, né, a Casa de Bahia que criou essa super conta, né? Acho que super inovadora pra gente. E aí, como é que funciona, gente? Totalmente sem filas, totalmente sem taxas e sem tarifas, tá bom? Rápido, seguro e o melhor de tudo, totalmente digital, né? Porque hoje a gente realmente tá na era digital, não tem como negar e não tem como fugir disso, né? Então, hoje em dia, tudo a gente resolve por meio de aplicativo, gente. E aproveitando que eu estou falando da conta bank, gente, já queria falar pra vocês também, tá bom? Que mês de outubro é o mês de aniversário das Casas de Bahia, né? Já vou dar os parabéns, tá? Essa loja, né? Que eu já sou cliente há anos, né? E hoje em dia também tenho a minha conta digital, né? Tenho orgulho disso. Naquela hashtag Festo é com banque. Tem que ser, né? Porque é o aniversário da Casa de Bahia, né? Mas, na verdade, quem ganha presente é a gente. Na compra de qualquer produto, você pode estar ganhando aí até 100% de cashback. Você já ouviu falar em cashback, gente? Cashback, né? É aquela coisa que você compra e você recebe dinheiro de volta. Se você comprar pelo aplicativo ou pelo site, você já ganha o número da sorte pra você concorrer a esse cashback. Mas, se você comprar e se ainda pagar com banque, você não ganha um número da sorte. Na verdade, você ganha dois. Então, aí você tem duas chances de ganhar. Aí, se você comprar nas lojas físicas da Casa Bahia, né? Você já ganha três números da sorte. E pagando com banque são cinco números da sorte, de acho babado. Então, é isso. Então, você vai fazer o quê? Já vai correndo baixar a sua conta banca. Vai abrir a sua conta digital aqui, ó. Pelo link da descrição do vídeo, né? Porque eu não vou só falar de espalhar fofoca boa. Eu ainda vou te facilitar. E daí, você vai baixar pelo link. E já vai aproveitar, tá bom? Que a gente já tá no finalzinho do aniversário das Casas Bahia, diacho. Mas, ó. Ainda tem festa. Então, diacho. Vamos lá, então. Que agora que eu te falei, né? Aonde você está errando. Agora eu vou começar a te ajudar a acertar, tá bom? E daí eu vou te falar pra vocês algumas coisas que realmente vai ajudar em muito você a se controlar financeiramente. A ter um pouco mais de controle do teu financeiro. Feche pacote com as suas clientes mais fiéis, tá bom? Eu sempre falo pras minhas alunas tipo assim, gente, o que vocês podem estar fazendo pra dar uma aumentada na clientela de vocês, né? E fidelizar. Bem que ela já fique presa a você de alguma forma, tá bom? Então, tipo, se o valor do serviço é um no pacote, você pode realmente oferecer um desconto pra ela, né? Procura fazer promoções no dia em que você tem menos movimento, tá? Na minha época, né? Na minha época mais forte de mesa, no final do mês, eu acho que quando chegava na última semana, era bem complicado, né? As clientes sumiam, meio que estavam esperando já virar um mês pra poder o pagamento sair. E aí eu sempre dava um jeito de fazer alguma promoção pra atrair. Eu dava decoração pra elas de graça, né? E aí meio que, ó, vou fazer aí, pé e mão tá valendo a decoração, entendeu? E aí, tipo, eu decorava pra elas, colocava uma pedrinha, eu sempre dava alguma coisa a mais pra que realmente eu conseguisse trazer elas naquela última semana. Elas se apertavam, eu não sei como elas faziam. Elas pediam dinheiro prestado, mas elas estavam lá. Eu acho que você também pode agregar serviços e mercadorias pra poder, né, conseguir ganhar mais, né? O que que seria agregar serviços? Ah, tipo, oferece isso, mas aquilo, tipo, venda casada, né? Entende? Igual quando a gente às vezes vai numa lanchonete lanchar e aí eles oferecem, pede pra aumentar alguma coisa ou te oferecem mais um outro item por um preço bem abaixo do valor de tabela porque você já tá comprando um item, então a gente consegue fazer mais ou menos isso também. E ter mercadorias às vezes pra vendas. Por quê? Às vezes você atende a cliente de manhã e ela vai e pede vai na padaria e toma café na padaria na esquina da sua rua e você pode às vezes de repente ter um cafezinho pra oferecer pra ela, né? E você pode também ter um biscoito pra aquela mãe que leva uma criança, né? Você pode também ter um artigo de presente porque às vezes a pessoa tá fazendo um em cima da hora de ir pra festinha e ela não comprou nada e ela já vai comprar de você, então eu fiz muito isso e deu muito certo, tá? E uma outra dica realmente é investir na sua qualificação profissional e mostrar pra sua cliente o seu real valor, né? Pra ela entender que você é uma profissional que merece às vezes cobrar pelo teu serviço porque você tá sempre em busca de coisas novas, tá? Você tá sempre em busca de atualização pra estar oferecendo o melhor pra ela, tá? Isso tem custo, né? Então ela entende que se você é uma profissional que tá sempre em prol de crescimento pra poder oferecer o melhor pra ela, né? Com certeza ela vai te valorizar mais. Então é isso, gente. Essas foram aí algumas dicas, né? Que eu poderia deixar pra vocês hoje, tá? Como realmente, né? Umas dicas pra vocês verem mais ou menos onde vocês podem tá errando, né? E algumas coisas pra acertar e realmente dar uma faturada e conseguir, né? E não esquece do bom caderninho, do bom agenda, do bom aplicativo. Gente, hoje em dia a gente tem de tudo, tá? Então, gente. Viram aí que legal? Então, beleza. Viram que não é bicho de sete cabeças? Viram que não é realmente difícil você entender como você cuida do seu dinheiro, como você administra um pouco mais, né? O teu faturamento. Eu queria agradecer muito o Banky porque aí, ó, realmente, né? Pedi um conteúdo maravilhoso que realmente vocês estavam pedindo muito por aqui também. E, ó, eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou bastante e com certeza vai ajudar muito mais gente se você compartilhar, tá bom? Então, vamos que vamos. Já queria deixar um grande beijo e agradecer por vocês terem ficado até o final desse vídeo e daqui a pouco eu volto com mais um super vídeo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.